Os enfermeiros da Unidade de Saúde Local de Santarém estão hoje em greve. O que é que reivindicam, Inês? Bom dia. Bom dia. Os enfermeiros estão em greve hoje aqui em Santarém, desde as 8 horas da manhã, mais ou menos até à meia-noite desta noite. Estamos aqui com Nuno Lopes, do Sindicato dos Enfermeiros. Nuno, quais são as reivindicações? As reivindicações têm a ver com algumas questões nacionais, como é o caso da valorização da carreira de enfermagem, visto que a proposta apresentada pelo Ministério não é uma proposta admissível, porque apenas uma parte dos enfermeiros que estão na base da carreira é que seriam valorizados. Todos os outros não teriam qualquer valorização da sua grelha salarial. E também por questões locais relacionadas aqui com a ULS, a Lezir e com o Hospital Santarém, tem a ver com o volume de horas extraordinárias e com a falta de pessoal que existe neste momento dos serviços e que causa grandes constrangimentos, inclusivamente a mobilidade de enfermeiros de outros serviços, principalmente para o serviço de urgência, que é o que tem mais falta, o que leva a que se vá desfalcar os serviços de base para tentar resolver o problema da urgência. E isto causa grandes problemas na conciliação da vida profissional, familiar e pessoal das pessoas, devido ao volume de horas extraordinárias e também não permite o adequado descanso dos colegas. E em termos de adesão e impacto desta greve no Hospital Santarém? A adesão está elevada. Temos uma adesão de 86,8% dos colegas. Temos um grande número de serviços que têm adesão de 100%, temos a urgência com uma adesão de 100%, temos também o bloco operatório com uma adesão de quase 100%, cirurgia de ambulatório também, e os serviços de entrenamento, a sua maioria, com adesão de 100% também. E em termos do impacto nacional? Em termos de impacto nacional, tem a ver com o conjunto de ações de luta que o sindicato tem vindo a desenvolver ao longo deste mês, focado no que são os problemas nacionais, como a valorização da carreira e o reconhecimento do risco e da penosidade, com melhores condições para a reforma, para a aposentação, e com os problemas locais de cada instituição que têm feito as suas ações de luta. Um dos nossos problemas é exatamente esta questão da falta de enfermeiros, dos horários que não permitem efetivamente a conciliação da vida profissional e familiar. Também falaram em algumas reivindicações, por exemplo, do pagamento. Exatamente, sim. Uma das questões tem a ver com o pagamento de retroativos. Somos a nível nacional a questão do pagamento de retroativos a 2018. Somos a única carreira da função pública que apenas teve direito ao seu descongelamento e pagamento do respectivo descongelamento em 2022, quando toda a função pública teve esse descongelamento em 2018. Isto é uma discriminação clara dos enfermeiros. E aqui na nossa ULS, os enfermeiros dos cuidados de saúde primários que foram integrados agora na ULS, apenas viram o pagamento desses retroativos feitos ao ano 2024. Já quando estão na ULS, falta ainda receberem o dinheiro que tem a ver com a ARS Lisboa e Valdo Tejo, que está em dívida ainda para com estes enfermeiros e que ainda não assumiu o pagamento dessa dívida. Muito obrigada, Nuno. Isto faz parte de uma série de greves que vão acontecer por todo o país, greves dos enfermeiros que vão acontecer por todo o país, no mês de agosto, também no mês de setembro. Já estão convocadas greves dos enfermeiros no país.